Primeiro queria agradecer a todos que estão aqui presentes e hoje estamos aqui recebendo Beth Medeiros, que é uma artista plástica daqui já viveu um tempo aqui, está voltando agora para o nosso convívio então seja bem-vindo a Beth e queria que vocês todos também estão sempre conosco então vamos brindar aqui a nossa amizade, azar...